E atenção você de São Sebastião do Paraíso, que é morador do bairro Jardim Diamantina e imediações. Isso porque na tarde desta terça-feira a Câmara Municipal realiza o gabinete itinerante. A medida volta a ser realizada após dois anos da pandemia de Covid. O objetivo é ouvir os anseios da população. Nessa próxima terça-feira, dia 26 de abril, a Câmara Municipal vai estar com o gabinete itinerante lá no Diamantina, atendendo as demandas da população que pode estar comparecendo por lá. Quem vai estar falando um pouco mais para a gente sobre isso é o presidente da Câmara, Lisandro Monteiro. Lisandro, convida a população a estar participando. Fala um pouquinho para a gente da importância de estar indo nesse gabinete itinerante. É, agora já estamos, retornamos de novo com o gabinete itinerante, que nós tivemos na gestão anterior, né? Foi um projeto, Deus, da gestão anterior. Só que agora já, devido ao Covid, foi cancelado. Então agora, graças a Deus, amanhã estamos, retornamos. Vai ser lá no bairro Diamantina. Quero convidar toda a população de baixo aí, Santa Tereza, Ché de Arcaça, Veneza 1, Veneza 2, São Judas, Vila Verde, Nascente do Paraíso e São Sebastião. Que leve suas reivindicações, vai estar presente todos os vereadores. E outra novidade, já foi confirmado o prefeito e o vice-prefeito e todo o secretariado vai estar lá presente também. Então o gabinete itinerante vai estar tudo unido para pegar todas as reivindicações dos bairros da nossa cidade do lado de baixo. Elisandro, é para pedir de que hora e que hora que o pessoal pode ter lá? Vai ser a partir das 15 horas até as 18 horas e 30 minutos. E quero pedir também que nós estamos levando mudas de árvores que serão doadas. Aquela população que quiser plantar uma árvore na porta da sua casa ou no quintal, serão doadas em torno de 30 mudas de árvores. Reforçando para a gente agora o local, exatamente onde é que vai ser, para o pessoal se localizar lá? Vai ser lá no Diamantina, onde vai ser construída a nova escola e a nova creche, lá no Diamantina. Certinho, Elisandro. Obrigada pelas suas informações. Você então que mora no Diamantina e nesses bairros próximos, está o convite para estar comparecendo amanhã a partir das 3 horas da tarde no gabinete itinerante. Com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Stephanie, pelas suas informações. Você que é morador do Jardim Diamantina e mediações, é muito importante que você faça a sua participação e leve os anseios da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade. Isso porque nós lembramos que há cerca de 6, 7 meses nós tivemos aquela falta de água que durou praticamente 5 dias nessa região da cidade. Então, você que está com mais problemas na sua rua, no seu bairro, aproveite a oportunidade e leve as autoridades nesta terça-feira, das 3 da tarde até as 6 e meia, no Jardim Diamantina, na futura escola que vai ser construída lá no bairro. Participe e ajude as ações do Executivo e também do Legislativo.